Tem samba, tem baião, tem chachado na avenida, na história do Brasil A cultura nordestina, do suílio e do tempero Meu amor eu quero mais, sou da mandaré, sou cangaceiro da paz Tem samba, tem baião, tem chachado na avenida, na história do Brasil A cultura nordestina, do suílio e do tempero Meu amor eu quero mais, sou da mandaré, sou cangaceiro da paz Viajei, viajei, conheço cada palmo desse chão Entre mitos e grandices dessa terra, no chão rachado plantei meu coração E ali nasceu, em meio a lutas e desilusões, povo arretado de bom coração Padre o ciso abençoou, belezas naturais, do velho chique eu quero navegar Sabumba, sanfona, borras da pé vai começar E faz um chamego, morena, vem dançar Não se aveste, a festa é popular Em verso e prosa, eu canto o sertão É azul e branco, a cor do meu coração Vem! E faz um chamego, morena, vem dançar Não se aveste, a festa é popular Em verso e prosa, eu canto o sertão É azul e branco, a cor do meu coração É nas vozes, nas vozes Dos seus poetas, trovadores, repentistas Nos versos, que liram um cordel Riquezas do folclore, encantos e magias A diversidade da fé Quando olhei, quando olhei a terra dentro Com a fogueira de São João Até mesmo asa branca Bateu asas do meu sertão Mas hoje Mas hoje É solo fértil pro progresso do Brasil Beleza que o mundo inteiro admirou No reino encantado, cultirracial É sempre carnaval Tem samba, tem baião Tem chachado na avenida Na história do Brasil A cultura protestina Do suílio e do tempero Meu amor, eu quero mais Sou da Mandaré Sou cangaceiro da paz Tem samba, tem baião Tem chachado na avenida Na história do Brasil A cultura nordestina Do suílio e do tempero Meu amor, eu quero mais Sou da Mandaré Sou cangaceiro da paz Viajei Viajei Conheço cada palmo desse chão Entre mitos e vendiços dessa terra No chão rachado plantei meu coração Que ali nasceu Em melhor lutas e desilusões Pouco arreitado de bom coração Padrinho se abençoou Belezas naturais Do velho estilo eu quero navegar Só com uma sanfona O arrasapé vai começar Que faz um chamego morena Vem dançar Não se abeixa A festa popular Em verso e prosa Eu canto o setão É azul e branca Quando meu coração Mas nas vozes Nas vozes Dos seus poetas Travadores repentistas Nos versos Que lhe no cordel Que lhe no cordel Que lhes no folclore Em cantos e magias A diversidade da fé Quando olhei Quando olhei a terra Devo Com a fogueira de São João Até mesmo Asa branca Até asas do meu sertão Mas hoje É solo fértil Pro progresso do Brasil Beleza que o mundo inteiro Admirou No reino encantado Multirracial É sempre carnaval Tem samba, tem baião Tem chachado na avenida Na história do Brasil A cultura nordestina Do suíque e do tempero Meu amor eu quero mais Sou da mandareça O cancaceiro da paz Tem samba, tem baião Tem chachado na avenida Na história do Brasil A cultura nordestina Do suíque e do tempero Meu amor eu quero mais Sou da mandareça O cancaceiro da paz Tem samba, tem baião Tem chachado na avenida Na história do Brasil A cultura nordestina Do suíque e do tempero Meu amor eu quero mais Sou da mandareça O cancaceiro da paz Sou da mandareça O cancaceiro da paz Alô, 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 Alô Alô, Alô 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 Alô, Alô Alô Obrigado.